Ai como eu quero encontrar um grande amor Felicidade, esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor É Gabriel Pazzo, no bairro mais animado do Brasil Um grande amor na vida eu pretendo encontrar Me entregar de corpo, alma e coração Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor Um grande amor na vida eu pretendo encontrar Me entregar de corpo, alma e coração Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer te chamando de meu amor Chegando mais uma no bailão mais apaixonado do Brasil com Gabriel Pazza O que aconteceu com o nosso amor Que nós separamos da noite pro dia Era um mar de rosas Quem ia dizer que terminaria Era um mar de rosas Um lindo viver Quem ia dizer que terminaria Então me tornei um boêmio da rua Pela falta sua Eu busquei as noitadas Encontrei amigos, mulheres e bebidas Mas você querida Ainda é a minha amada Encontrei amigos, mulheres e bebidas Mas você querida Ainda é a minha amada Eu sei que por ela Eu muito eu fui amado Talvez o culpado Talvez o culpado Até reconheço Se vivo te amando Sem poder te amar Aprendi a pagar Esse alto preço Se vivo te amando Sem poder te amar Aprendi a pagar Este alto preço Eu tive pensando Eu preciso mudar De reconquistar De reconquistar Voltar a ser feliz Deixo das noitadas O que me pede eu faço Pra ter em meus braços Quem eu sempre quis Deixo das noitadas O que me pede eu faço Pra ter em meus braços Quem eu sempre quis Hoje eu tô contente Tô muito feliz Vou dançar no baile Até amanhecer Quero um novo amor Pra ficar nos meus braços E o antigo amor Eu quero esquecer Quero muito beijo Quero muito abraço Quero ser feliz E esquecer o passado Já sofri demais Por quem não deu o valor Hoje eu encontro um novo amor Pra ficar nos meus braços Hoje eu tô contente Tô muito feliz Vou dançar no baile Até amanhecer Quero um novo amor Clarear Até o dia clarear Hoje eu quero dançar Rasgo o fole sanfoneiro Puxa esse fole sem parar É Gabriel Pazza no bailão mais animado do Brasil Bora dançar, bora ser feliz meu povo Rasga a gaita, sanfone Hoje eu tô contente, tô muito feliz Vou dançar no baile até amanhecer Quero um novo amor pra ficar nos meus braços E o antigo amor eu quero esquecer Quero muito beijo, quero muito abraço Quero ser feliz e esquecer o passado Já sofri demais por quem não deu valor Hoje eu encontro um novo amor pra ficar nos meus braços Hoje eu tô contente, tô muito feliz Vou dançar no baile até amanhecer Quero um novo amor pra ficar nos meus braços E o antigo amor eu quero esquecer Quero muito beijo, quero muito abraço Quero ser feliz e esquecer o passado Já sofri demais por quem não deu valor Hoje eu encontro um novo amor pra ficar nos meus braços Rasga o pole, sanfoneiro Puxa esse pole sem parar Hoje eu quero dançar Até o dia clarear Até o dia clarear Hoje eu quero dançar Rasga o pole, sanfoneiro Puxa esse pole sem parar Rasga o pole, sanfoneiro Rasga o pole, sanfoneiro Puxa esse pole sem parar Hoje eu quero dançar Até o dia clarear Até o dia clarear Hoje eu quero dançar Rasga o pole, sanfoneiro Puxa esse pole sem parar Puxa esse pole sem parar Amém.